Pois é, galera, antes de começar a festa, a Alane, Denisiano e Matheus estão na mira da Raquel. Ou seja, ela não teve, vamos dizer uma palavra mais popular, cunhão para colocar a Vanessa Camargo. Mesmo que você quer ser indicado no paredão, ela coloca essas três meninas aqui, provavelmente vai a Denisiano e para o paredão, mas se tem uma prova do anjo hoje, tudo pode acontecer hoje. Uma prova do anjo e vamos ver aí se a Alane consegue escapar o Matheus ou a Denisiano. Eu acho que ela imaginou que teria quatro pulseiras, mas quebrou as pernas. Nem para colocar a Vanessa Camargo ali no lugar do Matheus, o que o Matheus fez contra a Alane, pelo amor de Deus? Ou contra a Raquel? Raquel é muito planta, ela não sabe jogar, ela não sabe jogar de jeito nenhum. Ela poderia ter feito a puta de uma jogada, colocando a Vanessa Camargo. Eu não entendi, cara, que menina regona, viu? Ah, continua sendo planta. Pelo menos colocasse na mira, pelo menos para dar um gás, né? Dar um ops para a gente ficar, pô, vai que a outra pega o anjo e a gente tem a Vanessa no paredão, né? Nem isso, ela... E se você gosta desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve na página e deixa seu comentário aí sobre isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.